Hoje começa o 16º Salão do Livro do Piauí. A abertura será à noite, mas os leitores não perdem tempo e já buscam as novidades. A abertura da 16ª edição do Salão do Livro do Piauí só será à noite, mas a ansiedade de Catarina a trouxe bem antes ao Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí. Todo ano eu venho, já tenho o costume de vir, ainda mais se eu procuro os livros, aí o Salivo tem mais quantidade, variedade e preços mais ajustáveis. Fácil sem cantar, este ano são mais de 100 mil títulos à disposição dos leitores, de qualquer idade e de diferentes perfis, que Leandro aprendeu a identificar ao longo dos últimos seis anos. São um pessoal que hoje nos surpreende nessa capacidade de leitura, por exemplo, livros a nível internacional eles estão procurando, livros de blogueiro, livros de youtuber, é assim, a cada ano que passa nos surpreende essa capacidade do leitor jovem. A expectativa é de que até o dia 10 de junho, pelo menos, 180 mil pessoas passem pelo Salipe, um espaço onde a linguagem se expressa nas mais diversas formas de arte. A literatura, claro, ocupa lugar de destaque em mais de 80 estandes, além de palestras, oficinas e bate-papo literário. A grande novidade deste ano é o curso de literatura clássica com a professora transgênero piauiense Dani Barradas, mas a programação se completa com outras manifestações artísticas. Neste domingo, por exemplo, tem show com o Gabriel Pensador. Já Chico César e a banda piauiense Vale do Até encerram o evento. O Salipe termina, mas dá início a cada ano a novos leitores e também escritores. Nós temos colhido ótimos frutos, né, porque o salão, ele forma novos leitores, pessoas críticas, né, e nós já tivemos autores que começaram timidamente apenas como participante e hoje já tem dois, três livros lançados e, assim, esse incentivo veio, né, do Salipe. Obrigado. 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 Obrigado.